Antes de descansar, quero convidar você a refletir sobre a grandiosidade de Deus e seu amor incondicional por cada um de nós. Nesta noite silenciosa, onde o cansaço se faz presente, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, pronto para te guiar, proteger e fortalecer. Que nesta noite, ao fechar os olhos, seu coração esteja cheio de gratidão. Agradeça a Deus por mais um dia vivido, por todas as bênçãos recebidas e pelas provações que te tornaram mais forte. Peça sua sabedoria para tomar as decisões corretas e sua paz para acalmar suas preocupações. Ao dormir, entregue seus sonhos e anseios a Deus, confiando que Ele tem o melhor planejado para você. Que Ele te proteja, te dê descanso reparador e te desperte com um novo amanhecer cheio de esperança e oportunidades. Que a presença de Deus seja sentida em seus sonhos e que você desperte com um coração repleto de gratidão e fé.